Eu converso com Cláudia Périco, enfermeira, sobre estomas e feridas. Cláudia, estávamos falando então que essa é, é assim né? É. Que essa é a... Uma bolsa urinária. Bolsa urinária. Você tinha falado dessa de criança, deixa eu ver. É, tem as infantis e também tem a urinária infantil. Então, essa aqui é pra... Pra criança, essa é fecal, é. Tá, então no caso uma criança usa isso quando... Nasce com ânus imperfurados. Quando ela... Nasce sem a perfuração anal, aí tem que operar logo que nasce. Ah, entendi. Então aí pode ser transitório, pode ser... Da criança é transitório, até ter, dependendo do, né, até 10 quilos, aí o médico opera. Entendi. Agora, de quanto e quanto tempo se troca essas bolsas? Depende de cada paciente. À esquerda, a colostomia, ela dura mais tempo. A paciente fica até 4 dias ou mais. Mas do lado direito, o efluente é mais líquido, porque normalmente são as ileostomias. À direita. Então, esse efluente, ele é muito líquido. Então, tem pacientes que, assim, nós preconizamos 3 dias. Mas, às vezes, o paciente fica 2 dias. Depende muito do cuidado do paciente. Depende muito. Entendi. E aí, essas bolsas, elas são... Gratuitas? São, são fornecidas pelo Estado. Ela é assegurada. O que respalda o estomizado é a portaria 400. Ela assegura o osomizado a tanto receber os equipamentos, que isso aqui eles chamam de equipamentos. Então, eles receberem. Asegura também eles receberem a orientação do autocuidado, a orientação das complicações, que isso aqui tem as complicações também. Que são? Pode exteriorizar. A principal que acontece no consultório são, quando extravasa o efluente aqui por baixo da placa, o paciente fica todo assado. Assim como um bebê assado, se ela entra, o efluente entra por baixo da placa, é o que mais acontece no consultório, são essas assaduras que a gente chama de dermatites. São as mais incidentes. E aí, tem prolapsos, tem os estomas que afundam, aí tem várias coisas. Certo, mas tudo isso são coisas passíveis de serem cuidadas. Sim, sim, sim. E assim, por isso que esse paciente, quando ele entra no programa, eles passam em consulta comigo. Sempre tem que passar, cada um mês, dois meses, eles passam visita, pra gente acompanhar todas essas complicações, que podem ser as mais precoces, bem no pós-operatório. Como também tem outras tardias, que são as hérnias, os prolapsos. Tem as tardias. Então, a gente acompanha o resto da vida esse paciente. O que é um prolapso? É quando existe um afrouxamento da pele e o intestino, ele tem uma facilidade de sair. Então, ele fica fazendo peristaltismo o tempo todo. Então, conforme o esforço, a gente até pede pro paciente evitar de pegar mais do que 3 quilos, porque ele começa a ter um afrouxamento e ele começa a prolapsar, e mais pra fora, que pode ser parcial ou total. E assim, a gente, antes da cirurgia, a gente pede pro paciente, pro médico, encaminhar o paciente pra poder fazer uma demarcação. Pra quê? É o que assegura a qualidade de vida do paciente. Eu marco, por causa dessa hérnia, eu tenho que marcar dentro do músculo reto abdominal. Se eu marco o estômago dentro desse músculo, evita do paciente ter essa hérnia, esse prolapso. Porque esse afrouxamento da pele pode ocorrer. Aí, imagina você sempre com uma placa tirando toda hora, ele pode, a pele cede. Então, a gente faz essa demarcação até pro estômago ficar num lugar bom, pro paciente voltar a vida dele, poder namorar, poder sair, poder trabalhar, principalmente, que o homem ficar sem isso, não tem condições. Então, assim, não pode acabar a vida do paciente. A gente tem que pensar, por causa da demarcação, pra poder depois reabilitar esse paciente mais fácil e reintegrar ele à sociedade. Sim. Então, isso é o mais importante do meu consultório. Porque, inclusive, se isso aqui não for bem feito, pode haver muito constrangimento, não é? Constrangimento, o próprio estômago já propicia, né? Então, assim, a pessoa, já tive caso, a pessoa no supermercado ser abordada por segurança, pensando que tava roubando. Porque o paciente, assim como qualquer pessoa, sai gases. Então, essas bolsas, elas vêm já com filtro pros gases saírem. Mas tem algumas que não tem. Então, o paciente tá no supermercado, ela insufla. Na camisa, ele acha que o paciente tá furtando alguma coisa. Já teve caso de atentado violento ao pudor. Porque o homem foi tirar atrás de uma árvore os gases, e foram abordar querendo bater nele, achando que ele tava fazendo outra coisa. Então, assim, eles passam diversos constrangimentos, por causa de odor, por causa dos ruídos. Às vezes, numa igreja, tudo em silêncio, e começa aquele ruído dos gases saindo. Então, assim, já existe o constrangimento normal do estômago. E como lidar com isso? Vocês fazem alguma palestra? Vocês conversam? Como é que vocês conversam com os pacientes pra lidar com esse tipo de questão? Bom, o consultório já... Ali já é um consultório também de psicologia. Que muitas vezes o paciente não precisa de nenhum cuidado no estômago. Ele só precisa conversar dos assuntos que lhe interessam. Às vezes, até sobre sexualidade. É muito importante, porque como tem muita gente jovem, é muito importante, às vezes, no consultório, eu falo sobre sexualidade na consulta. Então, o que ele passa... O próprio... A sala de espera do consultório é o melhor ambulatório. Porque um... Eu falar é uma coisa. Eu não tenho estômago. Mas outro estômago falar... E eu até tenho um exemplo que vai aparecer. A Juliana é uma menina nova que ela pode fechar a colostomia, mas ela já é tão feliz com o colostomia. E ela poderia fazer a reconstrução. Mas ela falou pra mim, Cláudio, eu não quero. Não tá me incomodando. Eu falo, mas você não quer. Eu te encaminho pro médico. Você pode viver normal. Ela fala, não, eu tô bem. Eu não quero. E ela é jovem e linda. E aí, depende de cada cabeça. Então, tem pacientes que aceitam super bem, mas tem pacientes que estão há muitos anos e não aceitam. Tudo vai da aceitação. Que vida fácil não é. Até porque, em lugar nenhum, nem as pessoas estão preparadas pra aceitar esse tipo de paciente. que por qualquer outra diferença nossa já tem problema. Imagine um paciente com o intestino, né, ou as vias urinárias no abdômen. Então, eles passam, sim, alguns problemas e vai da cabeça de cada um. E eles mesmos se ajudam. E nós também temos uma equipe multiprofissional. Claro. Tem psicólogos, né, tem assistente social. Então, nós temos também uma equipe que dá esse preparo. Voltamos já já a falar. Confira agora a doutora Elisabeth Gaspar, cirurgia dentista, dando dicas de saúde bucal. Olá, Mônica. Hoje, respondendo a uma pergunta de um telespectador, Alessandro, ele quer saber se todos os dentes do siso devem ser extraídos. Bom, o dente do siso é um dente como o outro qualquer. Tendo espaço na arcada, deve ser mantido. O dente do siso indicado para fazer extração é dente do siso semi-incluso, ou seja, que erupcionou parcialmente e a outra parte da coroa se encontra a nível ósseo, porque não tem espaço para erupcionar totalmente. No dente semi-incluso, geralmente, metade do dente erupcionou. Então, ele está mais ou menos assim. A gengiva recobre uma parte da coroa inflama, dando a pericolorarite, que a gente chama. Causa dor, ardor e um mau cheiro também. Então, deve ser extraído. O dente semi-incluso é isso. O dente incluso, totalmente incluso, é o dente que não tem espaço para nascer, o siso, e ele fica totalmente abaixo do nível ósseo. O siso também, que erupciona totalmente, mas fora da arcada, fora de posição, deve ser extraído. fora essas condições que eu citei, erupcionou, tem posição, ele deve ser mantido, ele vai ter função com os outros dentes na boca, na mastigação. Agora, a respeito, se é um dente fácil, difícil de ser extraído, ele é um pouco mais difícil do que os outros, pela localização, é o último dente da boca. se for o siso inferior, está próximo, às vezes está próximo ao nervo, tem que tomar cuidado com a enervação, geralmente a anatomia dele não favorece, a raiz é curva. E se vai ser extraído todos os quatro, de uma vez só, ou não, é do planejamento do dentista, das condições do paciente e da vontade de ambos. Espero ter sanado a dúvida do telespectador, e até semana que vem. Comunicado A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center. O seu escritório virtual definitivo.